Fala galera, beleza? Ghost falando com vocês aqui em mais um vídeo pessoal Hoje, um gameplayzinho aqui bem legal do novo jogo das Tartarugas Ninjas É um jogo que saiu recentemente, tá? Dia 16 de junho Então, vamos fazer uma gameplayzinha aqui pra ver se o jogo tá realmente muito bom Se vocês quiserem que eu faça uma live, pessoal, desse jogo zerando ele e tal Em uma live só ou várias lives, deixa nos comentários Não esquece de deixar aquele like também pra ajudar a gente aqui Se inscreve no canal, tá pessoal? Então, isso aqui é um jogo clássico, pessoal É um beatnap com os gráficos pixelados, porém com as tecnologias que a gente tem hoje em dia pra fazer games, tá? Então, parece que tá muito bacana, eu vi muitas pessoas elogiando Tem gameplay aí na internet a dar com pau Então, muitos canais aí do YouTube fez vídeos desse jogo E eu também não poderia deixar de fazer, né pessoal? Então, ótimo jogo também pra você colocar no seu Hyper Spin Então, bora lá, vamos iniciar uma história aqui Acho que eu vou jogar esse game no controle, tá? Porque beatnapzinho, acho que combina mais com o controle aqui Se é que vai funcionar o controle do Xbox, né? É, não tá funcionando Deixa eu tentar... Ah, tá Tinha que voltar a tela aqui e apertar com o controle, né? Pra chegar aqui e ele funcionar Se apertar com o teclado, funciona o teclado Então, já fica aí pra quem também não tava conseguindo Então, vamos jogar aqui História É, novo jogo Suave na nave Moderado e casca grossa Legal que a tradução tá, tipo, bem BR mesmo, né? Tipo, suave na nave É uma gíria bem legal aqui do Brasil Curtir, cara Tipo assim, é o fácil Moderada O médio e o casca grossa Difícilzão, né? Então, vamos no moderado Instruções LB, RB Combo Várias vezes o X Segure Ah, tá O ataque Y Voador arrasante X no ar Nossa, são 21 ali, cara Vamos na raça mesmo aqui Não vamos... Tá vendo tudo isso daí, não A gente aprende jogando Selecionar o seu herói Só tem aberto aqui Ah, não, é pra cima e pra baixo Dá pra jogar até com o... O Mestre Splinter, cara Que legal A April Ah, e não é só ser bonitinho Ser o seu personagem favorito, não Tem ali a parte de velocidade Força Tem... Tem diferença, ó Ó, esse aqui ele é moderado Leonardo, né? Tipo... Ah, Michelangelo É, vamos jogar... Vou jogar com o Michelangelo, galera Ei, o que está passando no jornal? Boa noite, Nova York Bem-vindos ao Vendo com Vernon Onde a vista é sempre cristalina No programa de hoje Temos um presente para mim Como agradecimento por... Hã? O que é isso? Onde eu troco esse presente? Bebops Beach Fala aí, Nova York Derrubemos este programa Para trazer o caos Ha, 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 ha Está toda liberdade Vai ganhar umas mudancinhas E vai ficar melhor do que nunca Fiquem ligados no Jornal do Bebop Para não perder esta estreia Ou... O clã do Pé vai te... Como é que é? Temos que correr para o Canal 6 Um furo de quebrar o casco Episódio 1 Estúdios do Canal 6 Beleza, bora lá Ha, 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 ha Cara, olha que nostálgico esses gráficos, mano Muito top Esse com certeza vai para o Hyper Spin Esse pá vai entrar no nosso pack aí do... Do jogos indies, né, galera? Bem bacana Falhou em terminar a fase sem levar dano Ah, tinha uma conquista aqui Se terminasse sem tomar dano Esse é o tal do chute rasante, né? É, mas eu quero ver jogar um beatnap sem tomar dano Tem que ser muito ninja, cara Aliás, as tartarugas são ninjas, né? Super ataque Nossa, não dura nada, hein, galera? Ah, filha da mãe Seu cretino Beleza, vocês querem o mal? Então vocês terão o mal Cara, vamos ter que ficar esperto nesses ninjas chatos que vem de cima Parece de cima É melhor guardar esses especiais Talvez para o boss da fase, né, galera? Acho que é falando nele Olha só, ele tirou esse golpe, cara Nossa, o que eu fiz ali para ir tão para o alto, assim? Sei lá Ah, que era para salvar alguém Entendi Bora, bora, bora Nossa, muito top, cara Bom, as desenvolvedoras deveriam fazer mais jogos assim, cara Nostálticos, mas tipo com a pegada atual, assim, né? Com as tecnologias atuais Mas essa pegada bem nostálgica mesmo Os joguinhos da época do Mega Super Nintendo Cara, muito top, cara Mas parabéns, viu? Facilei de novo no especial aqui, mas beleza Ah, agora você estava lá do outro lado, né? Olha, uma pizza Vamos recuperar aqui Caramba, mano Eita, escudo Ah, a gente tem que ver como é que a gente vai tirar esse escudo Deles Ah, tem que pegar eles, né? Legal, tem uma pegada meio tipo de Street Fighter Ah, que louco Jogou para a tela, cara Um jogo que tem isso é um jogo de beatnap do Batman Que tem para o Playstation 1 também, cara Ele tem muito isso Ah, de novo eu fiz o esquema lá Será que tem que segurar ou não? Não é segurando não para pular, não Ah, de novo Quando ele fizer isso, eu tenho que usar essa tecla aqui Que é o B, né? Do controle do Xbox Ah, eles me seguraram ali Legal também Ah, morri não Eu estou quase morrendo, né? Preciso de... Ah, pizza aqui E agora que é o Boss Bebop Um javali de más notícias Nossa, mais um golpe ali Da hora Ah, ali tipo Quando ele corre para cima de mim Ele vai bater no canto da tela Ele fica tonto, né? Aí é a hora que eu tenho que bater nele Olha lá Não está tão rápido, Starkrex Não está tão rápido, Starkrex Vacilei Ui, quase Ah, ali não deu para escapar Os cuis, você viu, galera? Eu estou falando que tem umas pegadas meio de... De Street Fighter, esse game, cara Muito legal Episódio 1 completo Bom, galera Então é isso daí Fazer só o primeiro episódio aqui Para a gente conhecer o jogo Como eu disse Se vocês quiserem A gente faz lives aí Só deixar nos comentários Não esquece de deixar aquele like, pessoal Se inscrever no canal E divulgar o nosso vídeo aí Para ele chegar a um público bem maior aí Então é isso O Ghost vai ficando por aqui Beleza Falou e... Fui! E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho